Fã do Coronel Silver declara seu amor e vira manchete dos jornais É o que você vai ouvir agora Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Porque amo você Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar, que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio, o que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo de girar pra te reconquistar, dar uma de super herói Amor vou te mostrar, pago que preço for, pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Vem com o coronel E Bru, sua bonequinha O casal apaixonado O mundo de girar pra te reconquistar, dar uma de super herói Amor vou te mostrar, pago que preço for, pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Porque amo você Amo você Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder